Com a minha humildade cada dia estou crescendo Tem amizade só quando o comerciar está rendendo Com a minha profissão ganhando pão e comer Fico sempre agradecendo a Deus que dá cobertura A quem trabalha honesto ele ajuda da altura E o povo pra nos ouvir essa hora nos procura O povo dá cobertura pra mim espalhar a fama Quatro horas da manhã eu vou num pulo na cama Estou um pouco gripado mas não falto no problema Sei que a gente não reclama tendo Deus sempre ao lado Da vida, da saúde, deixa o homem controlado Quem trabalha vive bem e dá conta do seu recado Sou cantador renomado pelas redes sociais Eu faço esse meu programa daqui pra Minas Gerais Mostrando meus amigos como é que a gente faz Pelas redes sociais as minhas lembranças vão Através desse programa o gato do recente da canção E a língua padre da gueira mais segura em meu baião Deus me dá inspiração da terra até o espaço Eu me sigo cantando em tudo quanto eu quero faço E se a língua é dela o gaguejo dela eu corto um pedaço Isso aí é o que eu não faço se não é curta demais Como é que pode falar em menina e em rapaz Você tem que agradecer a Deus que é pai dos pais Eu quero cantar demais que Deus vive me ajudando A minha língua é quem diz o pensamento está sobrando Se eu gaguejar um pouquinho o povo diz que eu estou errando Se eu vivo a vida cantando foi o dom que Deus me deu Igualmente a você Deus também ofereceu Pra cantar e viver bem com todo esse povo seu Tenho força de desejo, ciência de só amor A minha sabedoria com a minha perfeição Abraçando quem me abraça e fez Jesus no coração Sem passar decepção a gente vai batalhando Agradeço o poderoso que sempre vive ajudando E na vida do repentista nada fica lhe faltando Na hora que estou cantando meu repente improvisado Consciência do que digo em martelo agalopado Tudo eu digo direito porque Jesus está ao meu lado Repentista inspirado não passa dificuldade Tenho a maneira de ser um poeta renomado E nas cantorias que vai a turma está ao seu lado Me diga se tem patrão Eu tenho que é Deus do céu Pra Deus eu tiro um chapéu Toda hora em qualquer chão E pra rimar um quadrão Tem que ser bem respeitado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão E o que diz da rima boa O quadrão ficou na metade Mas teve capacidade Aquilo é pra ser ator Mas você fez rima boa Com a viola na mão Com a viola na mão Não passou percepção Verso tem que ser aprovado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O que diz do trabalhador É feliz, vivo e contente Contando a sua simente Trabalha com muito amor Se tem fé no criador Tem amor no coração E Deus do trabalhador E Deus lhe dá condição E vai viver bem falgado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O que diz do vaqueiro O que diz do vaqueiro Homem que é muito trabalho E o que diz da batalha E ganha pouco dinheiro Dica se tem desespero Quando não pega o barbatão E tá botando no morango Tem que ser bem preparado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O que diz de Maxi Rocha Pra mim ele é bom demais Polquista que tem cartaz É muito e não se afrouxa O seu verso é uma brocha Batendo em qualquer sertão Ele tem inspiração O conquista abençoado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão E o que diz do professor Tem talento sobrando É bizarro que eu tô falando Aquele é quase o doutor É um pinto de valor É um pinto de valor No estudo tem perfeição Homem de educação Onde chega é apoiado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Onde chega é apoiado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O problema está no fim A gente vai reparar Vamos deixar pra amanhã Logo cedo se voltar Canta, arrepende Que o pessoal é estudar Sou cantador e zemplar Com a minha régua inteira Eu jogo ela no peito Feita de ferro e madeira Vou para agora E volta amanhã Quarta-feira Paro da mesma maneira E ando em um só caminho Agradecendo aos ouvintes Cada um ficou pertinho Pra nos ouvir Com amor e com carinho Vou como um passarinho Ai, do pau, vai, tem a povo Pra cantar pra meus amigos Pra quem é velho ou é novo Eu paro agora Mas amanhã tem de novo Vamos cantar o cinto mesmo Nosso programa é feito Com canção e contoada Improviso que é na hora Com viola afinada Neste programa Pra gente não falta nada Minha viola afinada Quem eu toco cada dia Pra fazer o meu programa Com honra e categoria Sou cantador Vivendo da cantoria Fabricando poesia Ela vai de mundo a fora Voando da nossa boca Com repente Com sonora Raidos ligados Eu sei que temos agora Meu improviso é na hora Toda vida canta bem E você do mesmo jeito Quando vai e quando vem Esse é três dias Que o nosso programa tem Eu me sinto muito bem E canto despreocupado Divulgando a cultura Com um colega a meu lado E abraçando E abraçando E também sendo abraçado Ser poeta preparado Na minha programação Ao lado do companheiro E com um bonito baião Fazendo bem E assumindo a profissão A toda população Vai meu abraço apertado Uma canção de amor E uma turada de gado Que a dobra canta Com cada um ao seu lado Eu quero estar inspirado Que eu acho que dizer Divulgando essa cultura E botando pra derreter Na profissão Ganhando pão pra comer Se trabalha Pra vencer Na cultura Que é avante O repente Improvisado Pra o pessoal É o importante E improvivo Também ando avante Proeta cantando Cantando bem E canta A beleza Da flora O sol Que vem Nas manhãs Beijando A face Da aurora Não pesquisando O mundo Deixa a noite Que vai Em canta A bola A sonora Vem da sua Inspiração Tirado Da própria mente O verso Com atenção Demontrando O seu trabalho Em qualquer Maléria Quem canta Bem Com razão Jesus Dará Cobertura Pra dizer Tudo Que é Boa Na friaja Ou Na cultura Sabe Fazer Esse Tempo Do Tempo A Tempera Do Tempo Quando A cultura Sempre Ele Não Tem Desvio Pode Ser Em uma Sextilha Pode Ser Em uma Sextilha Martelo Da Desafio Em todo Canto Que canta O povo Da Elogia Quem canta Vem Sem Desvio Canta Boa Essência Do Dia Do Jeito Que Estou Cantando Poeta Que Rima Cria E Eu Entro Afiado Como Foca Em Melancia O Ritmo Da Cantoria Quem Nasceu Para Cantar Canta Não Dá Gaguejada No Lugar Onde Chega A Turma Liria Precina E Vai Até O Sol Raiar Quem Canta Bem Exemplar Mostrando Seu Valor O povo Fica Apoiando Seja Em Qualquer Setor Quando Escuta Sai Dizendo Ali É Bom Cantador Vem Mostrando Seu Valor Em Qualquer Um Festival Nas Noites Que Tem Cantiga Ele Canta No Local Sabe Cantar Como Pode Agradar O Pessoal Quem Canta Bem Original Sai Mostrando Seus Amores Tem O Português Sardinho Pra Cantar Em Todos Setores E O Verso Sai Voando Da Boca Dos Cantadores E Mostrando Seus Valores Na Rima Sabe O Que Faz Canta Agrada Todo Pouco Amor São Homem Rapaz E Sempre É Elogiado Pelas Redes Sociais Quem Canta Bem Tem Cafares Não Faz Um Verso Mal Feito Um Improviso É Na Hora O Com Não É Estreito Quando Bota Sua Mep Só Faz O Verso Bem Feito Pra Deputado E Prefeito Ele Sabe E Procura A Rima Bem Preparada E Deus Dá A Cobertura E Não Faz Uma Rima Errada Quando Está Na Contura O Meu Verso Sai Certeiro Do Começo Até O Fim Por Isso É Que Eu Digo Assim Pelo Direito Da Lei Até Hoje Eu Não Achei Contador Pra Dar Em Eu Sei Igual A Leão Não Gosto De Desafor Se Puder Arranco O Coro Na Hora Da Ocasião Na Viola No Baião Toco Alto E Digo Assim Não Gosto De Carahum Pelo Direito Eu Sei Até Hoje Eu Não Achei Cantador Pra Dar Em Eu Não Canto Decorado Só Canto É De Improviso Afinando O Meu Juízo Que Eu Sou Poeta Letrado Muito Tenho Castigado Do Começo Até O Fim Sou Pior Do Que Caim Muitos Eu Já Castiguei Até Hoje Eu Não Achei Poeta Pra Dar Em Na Cidade Petrolina Encontrei Um Poeta Dando De Estrada Retra Mas Caiu Na Disciplina Eu Cortei Foi Mesma Clina Igual Cavalo Ruim No Momento Eu Dei Fim Dele Eu Me Ausentei E Até Hoje Eu Não Achei Cantador Poeta Para Dar Em Sendo Uma Sabedoria E Eu Mesmo Sou Matemático Sou Poeta Dramático Entendo Geografia Tudo Eu Tenho A Poesia Tenho As Flores Do Jardim Eu Nasci Pra Ser Assim Até Hoje Eu Nunca Errei Até Hoje Eu Não Encontrei Poeta Para Dar Em Pode Ser Pernambucano Ou Seja De Para Iba Pra Meu Lado Não Se Ziba Que Vai Entrar Pelo Cano Vai Sofrer Igual Ciganos É Na Unha De O Caim Se Eu Puder Melhor Do Fim Pelo Direito Da Lei Até Hoje Eu Não Achei Cantador Para Dar Em mim Pode Ser Um Raulino Ou Raimundo Caetano Mas Comigo Eu Sou Humano Conheço Desse Destino Ou Boa Se Laurentino Ou Mesmo José Joaquim Pode Vim Com Um Pantim Mas Eu Não Me Enjeiterei Até Hoje Eu Não Achei Cantador Para Dar Em mim Eu Sou Bamba Da Viola Do Improviso Bem Feito Canto Alegre Satisfeito Não Sou Poeta Gabola Canto Em Qualquer Foz Em Dola Ou Em Qualquer Jardim Porque Eu Não Acho Rinho E Canto Tudo Que Eu Sei Até Hoje Eu Não Achei Cantador Para Dar Em Cada um Tem Um Direito Da Cultura Popular De Fazer Como Quiser Do Jeito De Divulgar Cada um Já Tem Um Direito Para Trabalhar Nós Temos Que Divulgar Essa Nossa Profissão Cultura Viva Na Praça Com Repente Com Quadrão Sobre Som Dessa Viola Pra Toda População Jesus Que Dá O Perdão Que Ele É Santo Galileu Deu Direito De Nascer Que Teve Quando Nasceu Você Trabalha Do Jeito Que Eu Trabalho Do Meu Canto Em Qualquer Apogê Eu Levando Tranquilidade Repente Da Minha Mente Com Toda Facilidade Cantando Com Amor Pra Toda Sociedade Tenho Credibilidade O Meu Repente É Bem Feito Tem Plural Tem Singular Por Isso É Que Eu Me Ajeito Faça Lá O Seu Trabalho Que O Meu Trabalho Tá Feito Pela Turma Eu Seu Aceito Seja Num Lugar Que Foi Levando Minha Prefissão Cantando Com Mundo Amor E Zelando Meu Próprio Nome De Poeta Cantador Eu Sou Um Batalhador Tem Que Andar Nas Carreiras Também Ando Devagar Surbo E De Salhadeiras Mostrando Meu Trabalho E Roniel É Do Palmeiras Levo Levo Rimas Verdadeiras Um Lugar Peradeando A Viola Em Companhia Para o Povo Irei Cantando E a Cultura Popular Eu Sempre E Do Vivo Todo Dia Estou Cantando Andando Nessa Jornada Procurando Rimas Boas Pra seguir outra estrada Que é pra não ficar sozinho Uma rima descoada Anda certo em minha estrada É a minha obrigação Não falar mal de ninguém Nem bater no meu irmão Que é pra vida não cair Nas garras da perdição Deus me dá inspiração Não vou cair com estufa Fazer tudo quanto eu quero Eu sei que o poeta rufa Eu faço o verso bem feito Que eu não gosto de mufu Não digo que você rufa Que eu não quero dizer Quero é fazer meu trabalho Exercer com mais prazer Que é assim que o repentino Tô trabalhando vai vencer Tenho rimas pra valer Cantador comigo em terra Ele fica até perdido Gritando no pé da serra É quando Jesus chegando Com chuva molhando até Meu trabalho não se encerra De Deus eu tenho a ajuda É de bem que a minha rima Eu faça ela graúda E quem nasce pra ser poeta Morre velhinho e não muda Não sou igualmente a muda Que o poeta ainda rende Fazendo um trabalho nato E a poesia defende Procurar estradas boas Pra ver se o poeta entende Eu sou luz que se acende e clareia De uma maneira Sou roceiro roçado Com linchada e roçadeira E veículo de potência Que eu não emplanca na ladeira Da cultura brasileira Sai fazendo a propaganda Só Jesus diz ter quem pode Só ele é em quem me manda E eu vou limpando as estradas Pra ver se o poeta anda Eu não vou ficar de banda Parado por uma vez Eu tenho que cantar pro povo Com tamanha rapidez Mostrando como é o trabalho Que na luta a gente fez Você diz que é repentista Eu cante em cima Na lista em cante Um, dois e três Eu nasci pra ser artista Pego na mesma conquista E conto em quatro, cinco, seis Você diz que tem conquista Você me diga pra onde vai Você cai Cai com a minha viola E se for fraco Leva a sola Cantando Despe, lá vai O Inácio de Loyola Foi um homem do passado Conte um, dois, três Sua história tem Sua história tem Madalda e canha Mesmo, mesmo assim Tome quatro, cinco e seis O senhor tá com pontinho Não pegou Também não vai Você cai Pego o morão E o estilo Se não vai Leva vacilo Se for Me despego O meu verso Pesa um quilo Me diga Pra onde foi Tome quatro, cinco e seis Eu mesmo mandou vacilo Na classe de cantador E tome quatro, cinco, seis Vem, mostra aí seu valor Se não hoje não se sai Você cai Cai cantando Repente Com a rima inteligente Se for Podes Pela Vai Vou plantar Minha semente Que eu quero Colher Depois E tome Um, dois, três Tire o seu Vão Fundamento E nunca Deixe Pra depois Tome Quatro, cinco E seis Tome Feijão Com arroz Que sair Já me distrai Você cai Canto e eu tenho de sobra Sem fazer minha manobra Cantando os dez perna Quem tem veneno é cobre Eu sou quem tenho Repente Cante um, dois e três Seu cantador Seu cantador Seu cantador Seu de sobra Pra quem é meu concorrente Tome quatro, cinco, seis Você diz que tem manobra Mas cuidado Nunca vai Você cai Caio fazendo improviso Da terra até o paraíso Se for por dez Se for por dez Ela vai Moça linda tem sorriso Com a beleza dela Conte um, dois, três Da terra até o paraíso Minha rima tem tabela Conte quatro, cinco, seis Eu me responsabilizo Quando a gente se distrai Você cai Canto e eu tenho de sobra E Jesus está me ajudando Se for por dez Pela Fernanda está escutando No tupete da ladeira Conte um, dois e três Cantando eu estou trabalhando Pra pessoa de primeira Conte quatro, cinco, seis Com a viola verdadeira Eu canto e muito E se distrai Você cai Se eu caia com alegria Derrugando a cantorinha E cantando Dez pelas vai Eu tenho sabedoria Com a viola no braço E com o de um, dois, três Deus me deu Minha poesia Da terra até o Espado Conte quatro, cinco, seis Comigo não tem fracasso E você ainda se distrai Você cai Cantorinha não vale nada Pra quem não vale uma cocada Se for nos dez Pela E você ainda se distrai Se for nos dez E você ainda se distrai Se for nos dez Pergunte eu Eu agradeço ao Pai eterno sim Pelo trabalho que faço Com amizade sem pontim E confio que o Pai eterno Tá sempre ao lado de mim Com ele eu não tenho fim Nossa viagem é segura Uma viagem de amor Pra divulgar cultura E ele por ser poderoso É quem nos dá cobertura Só divulgando a cultura Onde eu chego Dou um show Ao lado do companheiro Lembrando do que passou Dou um show Cantando Em qualquer local Passou No lugar onde eu vou Sou feliz até demais Tenho o apoio do povo E de Deus Que é o Pai dos pais É assim que o repentista Canta e se sente em paz Pelas redes sociais Deus classifica o meu grito Eu afoço a minha ideia Que eu também não trago escrito É tudo de improviso O perverso fica bonito Boto força Solto o grito E deixo o repente no ar Pra quem tá hoje Ouvindo Augusto e Cícero Cantar No ritmo dessa viola Na cultura popular Eu nasci pra trabalhar Bem alegre e satisfeito Cantar Para quem escuta De cantar Eu sou sujeito Matando Minha saudade Que ferve Em cima do povo Vivo alegre e satisfeito Na profissão que estou Cantando Para o nosso povo Dessa maneira Eu vou E agradecendo A Jesus Por tudo Que me ofereceu Eu cantando E dou um show Que cantoria É disputa Quando a dupla Tá cantando O povo É quem nos escuta Quem mora Lá na planagem Ou quem tá Debaixo Na grum No verso Quem nos escuta Sempre aplaude E dá valor Um repente improvisado Uma canção De amor E a gente canta Feliz Suas graças Do Criador Eu sou um batalhador Para cantar Dia a dia Com a viola No peito Só divulgando A alegria E levando A voz Ouvindo Desmessagem De cantoria No fabrico De poesia A gente Não fica Atrás Sempre dá Um passo À frente Com Deus Que é Pai dos pais Que é assim Que a dupla Boa Cantando Seu Chiquinho Lá em Maceió Seu Chiquinho Que tá na casa Da sua filha Divana Nosso abraço E do nosso amigo É o Gil Gil Isso Nosso abraço A vocês aí Eu quero dizer a você Que eu vou Eu comecei Esse vídeo Hoje Faltando Cinco Para as seis E meia E vou terminar Ele faltando Cinco Para as sete Que só é meia hora Fiu Quando tiver faltando Cinco Para as sete Aí eu já tiro Ele do ar Quem entrou Entrou Quem não entrou Em outra hora Com certeza Né Porque É Tem que ser Tem Como diz O ditado É Regra Métrica Ou métrica Né Claro que sim Quero mandar um abraço Também Para o nosso amigo Que tá lá De radinho ligado Ouvindo nós E é gente boa Sabe quem É o nosso amigo Jorge Vieira No sítio Maia Jorge Vieira No sítio Maia Nosso abraço Com a família toda Viu E Maru Santino Também No sítio Maia E o Maru Santino Jorge Vieira Jorge Vieira No sítio Golondongo É quem mora lá O Jorge Vieira E o nosso amigo Maru Santino É no sítio Maia E eu trabalho Por conta Do nosso amigo Da piscina Cristal Piscina Cristal Lá no sítio André Que sede Itacuarana Lá é o lugar certo No sítio Maia Que veja gelada Comer tira gosto Fica à vontade E lá Pega aquele banho gostoso Na organização Do nosso amigo Cícero Nascimento E o Gustavo Souza Com certeza Um abraço Para vocês aí De ratinho ligado Ouvindo a gente Dizer também Que está ouvindo nós O meu amigo Nelson Fonseca Na cidade de Anadir Com a esposa Aí Nosso abraço E o João Ligê Está me ouvindo Bom dia Para o João Ligê João das Ovilhas Do Duto Churrasquinhos Por ali também Tem o empresário Ouvindo a gente É muita gente boa Continua Esse aqui Maribonde Está de telita Ouvindo a gente A minha amiga Evoneto Cícero Aqui Maribonde Também ouvindo nós Nosso bom dia Esse povo bom Não esquecendo Também a minha amiga Piedade Aqui Maribonde Ouvindo nós Helio Nilson Está também O nosso amigo É Corno Da Panificação Pão de Mel Nosso bom dia Viu Corno Está ouvindo nós Com certeza Do Val Palmeira Bom dia Para o senhor Viu Na cidade de Anadir Está ouvindo a gente Também Floreval Rodrigues Dona Cícero Bom dia Para vocês Está ouvindo nós Também Meu tio Manoel Gato Zé Cícero Fernandes Sinto Bom Jardim Meu grande Cismo É Cidadão Jardim Ligado Ouvindo nós O nosso amigo Zé de Milso Palmeida Com a esposa Também ouvindo nós Dona Gichu Com a dona Salete Também ouvindo a gente Ali no sítio Bom Jardim Por ali Todo mundo Ouvindo nós O Jardim Com a Jair E o Zé de Milso Com a esposa Também Bom dia Para esse povo Bom E o Elis Durgado Eu tenho na sítio Só para ter Diz Masta Todo dia Zé de Milso Um abraço A você Irmãozinho Sua esposa Seus familiares A todos os amigos Aí Não esqueça Como é O nosso amigo Eu quero dizer Que o nosso amigo Jarba Rocha Irmãozinho D'Alto Da cidade Anadia Também Está desejando Um feliz dia Das mães Para todas As mães Anadienses Não só Anadienses Do mundo Todo Geral Viu Jarba Rocha Irmãozinho Adalto A cidade Anadia Está desejando O fundo do coração Para todas as mães Que o dia Oito de Maio Seja um dia Felicencio Saúde Paz Amor E prosperidade Para todas As mães De um modo geral Jarba Rocha Gente de carisma Nosso amigo Anderson Bom fim Lá do centro De Moirinho Ele é filho De Madre Nádia Também deseja Para a mamãe Madre Nádia A todas as mães De um modo geral Um feliz dia Das mães Que seja um dia De saúde Paz Amor Muita fartura Na mesa E alegria E tranquilidade Deus Sempre no coração De cada mamãe Essa é a mensagem Do nosso amigo Anderson Bom fim Deseja a todas As mães De um modo geral É lindo E ano também Está desejando Um feliz dia Das mães A todas as mamães Mundiais Não só De Anadia Nem Maribondo E cada mamãe Se sinta feliz Paz Amor Saúde Prosperidade E muito aconchego Da sua família Essa é a mensagem Do nosso amigo Empresário das frutas Da casa das frutas Da cidade de Anadia É lias do inhame Meu filho Para todas as mamães Onde você encontra Frutas, verduras, cereais De um modo geral Mel da abelha Original Óbis Dois em um Fava, verde Também Tranquilamento E ame Para todos Você procurar De pão Você encontra Com nossa amiga Lívia do inhame Mandando um abraço Para todos Do modo geral E eu quero dizer aqui Meu amigo Minha amiga Quer mobiliar Sua casa Móveis e elétricos De primeira jornada Procura Rava Móveis e elétricos Duas lojas A gente servei Uma loja Aqui em Mariponto E a outra loja Lá na cidade De Anadia Presupõe qualidade Ter conta E paga Dividir de sete centros O seu cartão de crédito Tranquilamente E a entrega rapidão Comprou E recebe ainda Rava Móveis e elétricos E você Quer abrir sua empresa Regularizar seus índios Seus impostos de renda Procura O nosso contador Da nossa cidade Dois contadores Agora né É o nosso amigo Cléber Sonho e Rafaela Sua esposa E o nosso amigo Rodrigão Filho do João do Inhame Aqui na rua Do comércio Da fronte aqui A Caixa Econômica Mandando um abraço E eu vou vir Pra todos os amigos E amigas Que nós lhe regu Ligado a luz Longe Um abraço Beleza pura Nosso abraço Esse povo rock Tá de rádio Ligado Ouvindo nós Filho foi no musical Olha aí Que eu vou cantar A canção Pra dedicar Pra todos os ouvintes Será que o João Não tá de rádio Ligado Ouvindo nós Ele não trabalha Não coloca a panca Na cidade É difícil Ele não tá trabalhando Quem trabalha é aquilo Ali é Vai lá no homem Que trabalha na vida Que trabalha não Que não para No trabalho Só pra dormir Exatamente E pão Porque ele disse Não dorme muito Quero mandar um abraço E um bom dia Pra meu casulão Meu amigo Irmão Dimas Fernandes Aí na cidade de Boique Pernambuco Coração de Pernambuco Dia 6 Se Deus quiser Agora demais Estarei por lá Dando uma cantada bonita E abração Dos velhos amigos Nos amizados Com Dimas Fernandes Dinaldo Aleixo E o Beto Ardo Vai estar presente também Eu tenho certeza Lá na cidade de Boique Alô Dimas Uma pratinha aí Se Deus quiser Beleza Pura Programa Viola Reivicações Pra você Que tá de rádio ligado Ouvindo nós Irei cantar a canção Viver sem ela É ruim demais Pra dedicar Pra todos ouvirem Só aí de rádio ligado E quem pede É o nosso amigo Zé Olavo Zé Olavo Mandou dizer Que quer Nos ir Olha Ô Zé Olavo Nos abraços Zé Olavo Senhor cidadão Nos abraços E também quero mandar Um bom dia Pra nossa amiga Benedita Rodrigues Lourna Branca de Atalaia Nosso amigo Zé Olavo Lá na antiga Unicoria Onde tem o nosso amigo Emmanuel Emmanuel Ele vem material Tá Seu Manuel Seu Manuel Bom dia Pra o senhor Família E toda a família De um modo geral E não esquece Também Mandar um pouquinho Pra nosso amigo É o Zé Rosa Zé Rosa E o André E a canção bonita É dedicada Pra todos vocês É se ouvir No ciclo da mim É da Fidora Tá aqui também Escreveu Cícero de Sanz Eu mesmo canto Pede o nosso amigo Zé Olavo Minha querida Sem você Sou sofredor O seu amor Me deixou apaixonado A sua ausência Me maltrata Toda hora Não vai embora Que eu fico desprezado A sua ausência Me maltrata Toda hora Não vai embora Que eu fico desprezado Mais um vídeo Zé Olavo De Gerardo Um negro bom também Cada mais És a menina Que mais ama Em minha vida Minha querida Tu és show Do meu jardim Eu te amo Tu me amas E me abraças O tempo passa E o nosso amor Não tem fim Eu te amo Tu me amas E me abraças O tempo passa E o nosso amor Não tem fim Oh coisa doce Oh canção bonita Eu sou aquele Que você me fez carinho És meu benzinho Gosto o carinho seu Graças a Deus Tu és jovem Não me tinha És toda minha E juro que sou doce Graças a Deus Tu és jovem Bonitinha És toda minha E juro que sou doce Sou seu amor E você é do mesmo jeito Eu fui aceito Pelo que fiz em outrora Minha querida Você seja consciente Pega o presente Pega o presente do homem Que ele não morre Minha querida Você seja consciente Pega o presente do homem Que ele não morre Esse presente é uma canção de amor Sou sofredor pelo amor desse alguém Essa canção é cantada com alto preço Eu ofereço Eu ofereço a pessoa que eu quero bem Essa canção é cantada com alto preço Eu ofereço a pessoa que eu quero bem Eu ofereço a pessoa que eu quero bem Oh canção bonita A pessoa que eu quero bem Eu em breve Que ele não morre Ensure Euはは Eu vejo